Na TV eu tava o tempo todo drogado, meus filhos estavam drogados, minha mulher teve câncer. E olha, é um negócio de fazer TV. Só os comerciais de vez em quando, com esse com o Justin Bieber. Justin Bieber, sim, senhor! Justin Bieber, pois é. Tudo começou quando, num programa de entrevistas, perguntaram pra Ozzy sobre o ídolo adolescente. Justin Bieber? E ele mandou. Mas depois ele acabou fazendo um comercial com o Bieber. Será que eles se deram bem? Ozzy zoa o moleque. E foi legal. Futuro candidato a um desses programas de TV, de celebridades tentando largar as drogas.